Farrou a estrela, Campa Luka! Farrou a estrela, Campa Luka! Ch Durante overtime, Lorde Maria Cora! 2, 2, 1 Amém. 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 Música E o senhor vai fazer surrasco, presidão a data de gelada Já mandei ele para a vizinha, ligado ao pai, então A lega da versão, bebida melhor E o senhor vai tirar do onda, toma do coro e as garçadas tudo linda Conta uma risco, o senhor vai tirar do onda, toma do coro e as garçadas tudo linda E o senhor vai tirar do onda, toma do coro e as garçadas tudo linda Amém. Descer, descer uma pensão me lembrar Pra perceber, não vou escapar E no perfume recordar, pra crer de marcar Já que me drogou por um outro alguém Pobre de fluir, é a que te convém Mas quando o coração pode enxergar Mas tu deixa longe de saudade O coração pode desejar Mas tu deixa longe de saudade Eu quero vê-lo então E vai poder tocar de coração E vai poder tocar de coração Dizendo que eu vou rodar, pra mostrar Que eu vou rodar, pra procurar Já que me drogou por um outro alguém Pobre de fluir, é a que te convém Mas quando o coração não me enxergar Vai me deixar louca de saudade O coração vai me desejar Vai me deixar louca de saudade Louca de saudade, eu quero leito Eu quero leito E vai por dentro do que é de coração É a força do agricultor, papai E você me tem procurar Pra me bater no seu apartamento Me tentou reconciliar O nosso rei e sua cabeça Quando ele sabe te ligar Pra reverber a nossa história Você não disse que eu vou lá E não me mandou embora Mas se não acabar o tempo, o tempo vai mudar O coração vai melhorar Parando de sofrer E a saudade já não encomenda O corpo dela, eu tenho sem medo Mas se não acabar o tempo, o tempo vai mudar O coração vai melhorar Parando de sofrer E a saudade já não encomenda O corpo dela, eu tenho sem medo E não vou mais atrás Eu não vou mais Não vou mais Eu não vou mais E você vai Não você vai Não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais E você vai Agora eu me curei Agora eu me curei Eu bebi todo e me curei Bora galeria Um abraço ao teu Eu gostei do nosso bar Barreiro e o nosso cabelo Você me foi procurar Eu me matei no seu apartamento Eu canto me considerar O nosso rei e o nosso cabelo Quando eu me saio de ninguém Barreiro e ver a nossa história Você não disse pra eu roubar Eu não me mando embora Mas se depender do tempo O tempo vai mudar O coração é melhor A hora do que você tem E a saudade já não incomoda E o meu manda Mas se depender do tempo O tempo vai mudar Eu gostei do meu Eu é parada de sofrer E a saudade já não desmortem E o meu manda E o meu sonho Eu não vou mais, eu não vou mais 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 Não vou mais Não vou mais Não vou mais E você vai Eu não vou mais 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 Música 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 Tch, 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 tch. Vamos ver o conversa em meu trabalho Mas ela gosta muito de viagem O pote, catequilo em vez Mas sempre que sai com as amigas Escutar quem o namorado diz Nunca o pote, catequilo em vez E o coração dessa minha balança E aí? Quando se o dedo dela não fosse aliviar E aí? E ela rouba com a grega Essa beijada não vai dar sozinha Porque toda mulher tem sua poder E você ela se namorar Isso todo mundo quer Quando não passar outro dia E a frase do dia Amiga, parceira Amiga, parceira Só se for amiga, só tem Livre e louca com o chão E o melhor vou te dizer Não só sabe só só demorar Mas ela gosta muito de viagem Pode catequilo em vez Mas sempre que sai com as amigas Escutar quem o namorado não diz Nunca o pote em qualquer conversinha E o corre com a grega E o corre com a grega E o alto aí E o dedo dela não coxa aliviar E eu posso ver ela sozinha Ela rouba com a grega Dessa vez não vai dar sozinha Porque toda mulher tem sua mulher E você ela se namorar E isso todo mundo quer Comanda passar outro dia E a frase do dia Amigas, parceira Amigas, parceira Nós se for amiga, só tem Livre e louca com o chão E o melhor vou te dizer Não só sabe só só demorar Mas ela gosta Amigas, parceira Amigas, parceira Nós se for amiga Olhe e louca com o chão E o melhor vou te dizer Eu tô aqui na pacifira E eu tô dando Pai Que trama Pai Teu Pai 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 Tchau.